E a TV continuam a chegar ameaças de morte no âmbito da investigação do caso Camarate. Agora foi a vez de José Esteves, uma figura central que é acusada por mais do que uma testemunha entre os depoentes da Comissão de Inquérito Parlamentar, ao caso de Camarate, de ter sido o homem que fez a bomba que arrebentou no avião em que morreu Sá Carneiro. Em contacto telefónico para a nossa redação, o ex-operacional bombista José Esteves deixou expressas, aliás, várias ameaças. O tom de um resumo do telefonema, que vão poder agora ouvir, dispensa comentários. Porquê é que vocês me querem ver atrás das grades? Vocês querem me ver preso porquê? Qual é o vosso princípio de informação, de ideologia católica, apostólica, romana, cristã? Quem são vocês, afinal? Fazem-me a mim renunciar a tudo isso? A isso? Fazem-me a mim renunciar aos princípios por quem eu lutei? Porquê eu defendi contra um comunismo que não era nada, era ortodoxo? E vocês fazem-me com que eu fique inimigo de tudo isso? Querem isso? É isso que vão fazer. Querem que eu faça declarações e vá buscar toda a gente do grupo? Seremos sete ou oito a dizer que sim. E informo-lhe a primeira bomba que arrebentou em Lisboa, com poucos estragos, para poder revoltar a multidão católica, foi posta à porta da Igreja da Graça, foram os códecos que lá foram pôde. Portanto, tomem atenção. Vocês não destampem a latrina e não mexam na porcaria que tem nata por cima, porque vai dar muito mal por baixo. Eu vou lhe dizer uma coisa. E olha que eu sou um homenzinho que sou calado, nunca impliquei o nome de ninguém, e na devida altura, quando vim do Brasil, assinei o papelinho a dizer que o professor foi que a jornal não tinha nada a ver com bombas. Mas eu tenho estado a fazer o pacto, já fui à máquina da verdade dizer que o professor nunca me mandou meter bombas. Mas olha que eu, olha que eu, olha que eu não sou o Múrias, hein? Olha que eu tenho gente que diz comigo amém. E o Múrias não tinha nada. Aquilo era um bandalho, era um bandido, que ficou revoltado, está a perceber, porque sabia que eu tinha um negócio de diamantes em mão, e ele queria que eu dividisse com ele os diamantes. E eu nunca fui empregado do Múrias, está a perceber. Nunca fui empregado. E vocês chegaram a dar cobertura a um homem, pá, que não tinha nada para vos dizer. Não tinha papel nenhum. O que me estão a fazer é perfeitamente injusto. O que a TVI me está a fazer é injusto. E o doutor Zé Ribeiro de Castro, que me conhece, que sabe que eu sou um homem sofrido. Eu tenho uma filha doente com um cancro em Londres, que já se gastou 35 mil contos para a minha filha. Não só eu, mas a minha ex-mulher também. É pá, eu tenho um casamento de uma mulher que partiu uma colina num acidente. Estou divorciado nesta altura. É pá, e vocês querem-me fazer a vida negra? O que é que vocês querem que eu faça? É que vocês querem que eu pegue numa metralhadora e desanque tudo a tiro. Começo na segurança, a casa baixa e a pagar lá em cima e me entregue à polícia. Vocês querem que eu perca a cabeça? Eu sou um gajo de perder a cabeça. Vocês estão-me a fazer com que eu perca a cabeça. Eu desanque tudo a tiro, mas entrego-me à polícia. Mas eu fico nesta área. Façam o favor de não serem injustos comigo. Eu peço isso. Doutor Zé Ribeiro Castro, façam o favor. Está na altura do senhor parar. Eu agradeço que o senhor pare, enquanto é tempo. Eu agradeço que comuniquem isso ao doutor Zé Ribeiro Castro e que ele comunique ao seu líder, ao seu ídolo, doutor professor Fritas do Amaral. Ele que vá para um anúncio sossegado, que eu deixo sossegado, mas deixem-me a mim sossegado, se faz favor. Não sou um homem de não falar e não dizer coisas, mas há três anos atrás o coronel da UNITA. E o... aqui é o porta-voz. E mais um... que era o chefe da segurança. E o... quando eu fiz segurança à vinda do Savimbia Portugal, nessa altura eu fabriquei muitas bombas para a UNITA. E de controle remoto. Só que elas levavam o dispositivo daqui para Luanda. E era posto o dispositivo e depois era posto o explosivo em Luanda. Portanto, façam o favor de não mexerem na porcaria. Porque eu não quero perder a cabeça e não quero começar a falar. Façam-me esse favor. As ameaças de José Esteves aos jornalistas da TDI, as ameaças veladas de revelações de factos feitas a Diogo Freitas do Amaral e também à UNITA. Diogo Freitas do Amaral, indicado pelo governo português agora para a presidência da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, procurou desvalorizar as ameaças de José Esteves e promete processá-lo, caso este faça declarações caluniosas. Freitas do Amaral respondeu esta tarde às ameaças de José Esteves. O antigo líder do CDS nega qualquer envolvimento do CDS nas atividades bombistas de José Esteves no pós-25 de Abril e diz que o mesmo Esteves foi de facto seu motorista, mas foi despedido tanto de seu motorista como de funcionário do CDS, justamente por ter sido descoberta pelo partido a sua participação em grupos bombistas. Freitas do Amaral diz que desde essa altura José Esteves tem dito mal deles, mal dele, aliás, frequentes vezes. Freitas do Amaral não receia declarações de José Esteves ou de qualquer outra pessoa. Venham elas a ser feitas um dia destes sobre o seu passado. O futuro presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas e ex-líder do CDS, laconicamente promete que se José Esteves proferir afirmações caluniosas, o irá processar em tribunal.